Olá, meu irmão, e agora a Tia Valeria quer que vocês peguem aí em casa o nosso limpinho de produção de texto e abram na faixa 82 para nós falarmos um pouquinho de notícia, o que é que vem a ser esse gênero textual que é a notícia. Os textos passados, de produção de texto, a gente estudou a reportagem. Tia Valeria, a notícia é igual a reportagem? Não. Tia Valeria vai dar uma lembrada para vocês, mostrar para vocês a diferença da reportagem e da notícia. A tia até comentou também quando a tia Valeria mostrou a reportagem, a tia mostrou a diferença. Só que aí a tia Valeria vai recapitular novamente, tá certo? Para vocês memorizarem lá em casa. Então, peguem o nosso livro de produção de texto, tá? Esse livro a gente vai trabalhar só notícia, o primeiro passo e o segundo passo, tá bom? Tia Valeria vai mostrar para vocês hoje o primeiro passo e na outra aula o segundo passo, tá certo? Então, abram aí na página 32 para a gente dar início, tá bom? Mas antes da gente começar a ler o textinho, a tia Valeria vai falar aqui para vocês a diferença de notícia e reportagem. Crianças, as notícias, elas são dadas em um período de tempo mais próximo possível, né? Do fato, em relação a reportagens. As reportagens, elas são sempre assinadas, o que não acontece com as notícias, né? Então, aí a gente pode perceber que as reportagens, elas são dadas em um certo período de tempo maior, né? Diferentemente da notícia. As reportagens, elas são sempre assinadas. Já as notícias, elas não precisam ser assinadas. As reportagens, elas podem ser vinculadas, ou seja, elas podem ser colocadas em revistas e as notícias, não. É justamente pela rapidez exigida, tá bom? Porque a gente sabe que a reportagem, ela precisa de um aparato bem maior. Por isso que ela leva um certo tempo, tá certo? Para ser colocada em revistas, jornais, sites. Porque as reportagens, elas precisam ser, levam um certo tempo, porque elas tem que ser, levam mais tempo para pesquisas, né? Isso, e buscar atrás, e ir atrás dessas informações. Isso que tem para ser repassado. Já as notícias, elas são colocadas em um tempo bem mais rápido, né? Por isso que elas não podem ser colocadas em revistas, tá certo? Agora, a Tia Valéria vai ler com vocês aqui, no primeiro passo, uma notícia bem interessante. Peguem aí o livro de vocês, na página 32, para vocês poderem acompanhar, tá bom? E em seguida, a Tia Valéria já vai fazer o comentário das questões referentes a essas duas páginas. Pois vamos lá, primeiro passo. Faz parte da astronomia, estudar e conhecer as estrelas, os planetas, os cometas e outras galáxias. E você, gosta de olhar para o céu? Leia a notícia publicada no G1, um site de notícias online. NASA cria grupo para buscar vida em planetas, fora do sistema solar. Então, esse ali é o título da notícia. Qual vai vir a ser o subtítulo? Grupo multidisciplinar focará em planetas com possibilidade de vida. Ex-planetas foram descobertos em 1995 e já são mais de um mil. Tá? Então, aí é tipo o que a gente viu, né? A Tia Valéria colocou para vocês os elementos da reportagem nos textos anteriores. A notícia também tem, ela tem o seu título e ela também vai vir a ter o seu subtítulo. Que é essa revisãozinha, né? Sobre, é um resumo sobre o que é que a notícia vai retratar. Então, aí, ó, foi retirada desse site aí, né? G1 em São Paulo. Ela foi publicada em 21 de 4 de 2015, às 8 horas e 17 minutos. E foi atualizada em 21 de 4 de 2015, às 8 horas e 22 minutos. Foi, vamos lá, o que é que esse texto diz? A NASA anunciou, nessa terça-feira, 21, uma iniciativa sem precedentes para procurar vida em planetas fora do sistema solar. A atualização de especialistas de diversas áreas se chamará Nex, né? A Tia Valéria não sabe falar muito em inglês, não. A Tia Valéria vai só imitar. Eu sei que vocês sabem falar melhor do que a Tia, mas a Tia Valéria vai só imitar aqui. Então, aí, ó, significa Nexos, For, né? Explanete, Ciência em inglês. E aí, ó, o que significa essa siglazinha aí. Agora, virando lá para a página 83. De acordo com a NASA, o estudo de exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas, é um campo relativamente novo. A primeira descoberta foi em 1995, mas nos últimos seis anos, mais de um mil exoplanetas já foram confirmados. O novo grupo vai reunir cientistas que estudam a Terra, outros planetas, o Sol e também astrofísicos. Para entender como a biologia terrestre interage com a atmosfera, a geologia, os oceanos e com o interior do planeta, a união desses saberes, devem ajudar nas buscas por formas de vida. Em outros sistemas, esse projeto multidisciplinar conecta as melhores equipes de pesquisadores e promove uma atitude sintetizadora em busca de planetas com maior potencial de sinais de vida. A busca por exoplanetas não é uma prioridade apenas para astrônomos, mas é de interesse de cientistas planetários e ambientalistas. A iniciativa será liderada pela NASA e contará com membros de dez universidades e dois institutos de pesquisa nos Estados Unidos. Então, essa notícia foi retirada desse portal Geronim, e aí foi falando um pouco, crianças, sobre esse grupo de cientistas que buscavam vida em outros planetas fora do sistema solar. Muito interessante, né? Aí a gente tem o vocabulário ali, astrofísicos, é aqueles que estudam a física do universo. Astrônomos, vem a ser aqueles que estudam a astronomia. Coalizão, agrupamento, ajuntamento, acordo, combinação, formação de uma única equipe. Exoplanetas, planetas que não pertencem ao sistema solar, que orbitam em outras estrelas. Multidisciplinar, que envolve várias disciplinas ou áreas do conhecimento humano. NASA, agência espacial do governo federal dos Estados Unidos, responsável pela pesquisa e pelo desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. Orbitam, significa circulam, giram em torno de algo ou alguém. Sem precedentes, nunca feito, produzido, criado ou desenvolvido antes. Sintetizadora, que une, junta e resume muitas coisas em torno de uma coisa só. Não é isso? Então, a gente viu ali, porque essa notícia é o primeiro passo. A Tia Valéria mostra a diferença para vocês aí de notícia e reportagem, tá certo? E agora, crianças, vocês irão fazer juntamente com a Tia Valéria, tá? A página 84 e 85. A Tia Valéria já vai comentando com vocês essas duas páginas aí, tá? A página 84 e a página 85. Meus amores, agora vamos abrir aí na página 84, né? Que nem a Tia Valéria tinha falado, que a Tia ia comentar já as questões, né? As respostas da página 84 e 85, que é referente a essa notícia aí que a gente acabou de ler, tá bom? Vocês já pegam, já deixem o linkzinho aí, abram na página 84, pra vocês já ir colocando as respostas, tá? A Tia vai lendo a pergunta e já vai fazendo o comentário também das respostas, tá certo? Pra vocês acompanharem, pra já deixar tudo prontinho, a página 84 e a página 85. Vamos lá, vamos ver o que é que diz a primeira questão. Qual é o fato principal relatado na notícia? Qual é o fato principal? A NASA criou um grupo de cientistas que vai buscar vida em planetas fora do Sistema Solar. Então, o principal relato da notícia, ou seja, a notícia, ela relata isso. Nisso, o grupo de cientistas, ou seja, foi a NASA que criou esses grupos de cientistas, que eles vão buscar vidas em outros planetas fora do Sistema Solar. Então, isso aí foi um fato relatado na notícia. Vamos pra segunda questão. Quem fará parte do grupo criado pela NASA? Tá aqui, crianças. Cientistas que estudam a Terra, outros planetas e o Sol e também a Astrofísica. Então, aqui, tá? Foi o grupo criado pela NASA, né? Que fará parte, tá? Dessas descobertas aí. Então, vocês podem estar colocando cientistas que estudam a Terra, outros planetas e o Sol e também a Astrofísica, tá certo? Então, coloquem aí a resposta da segunda questão. Vamos pra terceira. O que a imagem da notícia mostra? Qual é a legenda dela? Porque, crianças, vocês podem estar voltando, né? Isso lá na página 82. E tá aqui, ó, a imagem, ele tá perguntando o que é que essa imagem mostra, né? Isso? E a legenda dessa imagem, tá certo? E a legenda da imagem é sobre o que é que essa imagem aqui, ele está falando, ele está retratando. Então, a imagem mostra duas crianças correndo com seus brinquedos em um lugar aberto, isolado, tá? Então, essa imagem que está lá na página 82, ó, tá aqui na página 82, mostra essas duas crianças correndo com seus brinquedos em um lugar aberto, isolado, tá certo? Aí, ela também pergunta aqui, né? Ele também pergunta aqui, ó. Qual é a legenda dela? Qual é a legenda dessa imagem? A legenda, ó, o céu tem elementos luminosos, né? Que parecem estrelas, né? Uma galáxia, né? E essa ele pergunta sobre o que é, sobre o que é que essa imagem mostra, tá certo? O que é que fala? O que é que retrata, né? Essa imagem, aí vocês podem estar colocando. O sol tem elementos luminosos que parecem estrelas, uma galáxia e etc. Então, aí a resposta da terceira questão, certo? São duas perguntas em uma só questão, tá? E, ó, a resposta das duas perguntas, tá bom? Vamos aí, crianças. Aí, tá, tem dizendo que é notícias. O que é que vem a ser notícias? Que a Tia até comentou, antes da Tia Valéria iniciar o texto, a leitura do texto, a Tia falou sobre a diferença de notícias e reportagens. O que é que vem a ser notícias? São textos que servem para informar as pessoas sobre acontecimentos ligados à sociedade em geral. As notícias, elas são publicadas em jornais ou sites apenas, tá? Em revistas, não. Só as reportagens é que podem ser vinculadas em revistas, tá? As notícias, não. Delas é bem variada, ou seja, o tipo de notícia, né? Tem vários temas que podem, as notícias podem falar sobre esporte, sobre arte, diversão, ciência, política, saúde, tecnologia e vários outros assuntos que podem relacionar, né? É uma notícia. Aí, na quarta questão, ele pergunta o seguinte, ó. O texto que você deu é uma notícia. Esse gênero de texto traz fatos que foram imaginados pelo autor ou realmente aconteceram? Vocês vão marcar o X aqui, ó. E realmente aconteceu. Porque aí foi um fato verídico, né? Que realmente aconteceu. Não foi nem um fato inventado, tá certo? Então, vocês vão marcar o X aqui, ó. Realmente aconteceram. Quinta questão. Onde as notícias costumam ser publicadas? Tá aqui, ó. Aqui, em jornais. Vamos apagar aqui revistas, porque a Tia Valerou colocou sem querer. Mas a Tia tinha falado que não, tá? Aqui, ó. Em jornais, sites, rádio, televisão e internet. Então, tá aí, tá? Os locais que as notícias, elas podem ser publicadas. Ok? Vamos pra sexta questão. Muitas coisas acontecem a todo momento. Porém, nem todas são notícias. Por que, crianças? Tá aqui a resposta. Por que nem todas são relevantes. Despertam a atenção do leitor. Ou são fatos novos. Tá certo? Então, aí, ele pergunta. Muitas coisas acontecem a todo momento. Porém, nem todas são notícias. Por quê? Porque nem todas as notícias, né? Porque nem todos esses fatos vêm a ser interessantes. Isso foi o que ele falou. Porque nem todos são relevantes. Ou seja, nem todos são interessantes. Despertam a atenção do leitor. Ou são fatos novos. Tá certo? Então, pra sexta questão, vocês podem estar colocando essa resposta. Vamos pra sétima. Você acha que a notícia relatada no texto é importante? Sim ou não? E por quê? Então, a Givalry até colocou aqui. É uma resposta pessoal. E vocês irão dar a própria resposta de vocês. Se vocês acham que a notícia relatada no texto é importante, vocês colocam sim. Se vocês acham que não, vocês vão colocar não, né? Se for importante, vocês vão colocar sim. E por quê? Então, aí é uma resposta pessoal. Vocês irão colocar a resposta de vocês. A própria resposta de vocês aí na sétima questão. Vamos pra oitava, meus amores. As notícias, elas relatam fatos novos, recentes. No caso do texto livre, quando ocorreu o fato? E quando a notícia sobre ela foi publicada? Tá, Guilherme? O fato, anúncio da data, ocorreu em 21 de abril de 2015. E a notícia foi publicada no mesmo dia. Ou seja, no dia 21 de abril de 2015. Então, tá aí a resposta da oitava questão. Vamos pra não. Então, releia o título da notícia. Você acha que ele chama a atenção do leitor, o título? Você acha que chama a atenção sim ou não? E por quê? Então, a não também é uma resposta pessoal. E vocês irão colocar aí a resposta de vocês. A própria resposta de vocês. Se vocês acham que o título chama a atenção do leitor, vocês colocam sim e o porquê. Tá bom? Então, aí é uma resposta pessoal, onde vocês irão colocar a própria resposta de vocês. Vamos pra décima questão agora. A tia Valéria vai, tá certo? A décima questão, a tia Valéria vai colocar aqui a resposta. Da décima e da décima primeira. Tá certo? Vamos lá, pra gente poder encerrar o comentário dessas questõezinhas aí. Olha o que é que diz, Leandro. A décima questão. Diz o seguinte. A notícia linda, ela tem dois subtítulos. Para que serve? Nós sabemos que tem o título lá inicial de vermelho e logo abaixo do título nós vamos ter outro título, né? que a gente chama de subtítulos. Então, pra que é que ele serve? Vocês vão colocar a décima questão. Vocês vão colocar essa resposta aqui, crianças. Para dar informações, para dar informações, para dar informações, adicionais, não é isso? A respeito do fato apresentado no título da notícia. Notíbulo da notícia. Tá certo? Então, o subtítulos também, como a tia Valéria já falou, ele também pode ser uma frase, um resumo da notícia. Ou seja, um resumo do título, não é isso? Eu até falei, tá? Quando eu comecei a escutar, eu falei que a notícia, tanto a notícia como a reportagem, elas têm um título e um subtítulo. O título é para falar do que a notícia ou a reportagem se trata. E o subtítulo é um resuminho, tá certo? O que vai ser abordado na notícia? Então, crianças, tá aqui a resposta da décima questão. Vocês vão colocar para dar informações adicionais a respeito do fato apresentado no título da notícia. Vamos agora para a décima primeira questão. Olha o que é que diz a décima primeira. Em geral, as notícias, elas devem responder as seguintes perguntas. Que fato aconteceu? Quem participou do fato? Quando ocorreu o fato? Onde ocorreu? Como ocorreu? E por que ocorreu? Procure na notícia, respostas, né? Procure na notícia, respostas a essas perguntas. E para isso, o quadro vai seguir. Então, o que? Aí você vai colocar o nada. O que? Nada. Criou. O nada cria. Grupo. Não é isso? O nada cria o grupo para buscar vida fora do sistema, fora do sistema solar. Quem? Aí, ó. Aqui é o quê? Quem? Aí você vai colocar NASA. Quanto? Aí vai colocar 21 do 4 de 2015. Onde? Aí você vai colocar Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Aí você vai colocar. Com a formação. Com a formação de uma equipe interdisciplinar. 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 E por quê? Aí você vai colocar o porquê, crianças. Para finalizar. Vamos colocar aqui o porquê. E porquê. E porquê. Aí você vai colocar. É um campo. Ó. É um campo novo. que precisa ser estudado. Tá? É um campo novo. É um campo novo. É um campo novo que precisa ser estudado. Tá certo? Então, aí, crianças. Aqui eu falei. Eu vou colocar aqui para vocês. Tá? As respostas. E fez um comentário. Dessas duas páginas ali. Da página 84. E da página 85. Então, vocês não deixem de responder. De fazer uma leitura novamente. Tá certo? Na notícia. Que está na página 82 e 83. E em seguida. Vocês já respondam. Essas duas páginas aí. A página 84. E a 85. E na próxima aula. A Tia Valéria vai trabalhar. O segundo passo. Da notícia com vocês. Tá certo? Então, ó. Um beijão. E até a próxima aula. Criança.